Fala pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo, dessa vez com um jogo novo, Immortal Clash, que é uma indicação aí do nosso amigo Pewps. Pewps tá sempre aí voltado a encontrar jogos novos, né, e aí encontrou esse aqui, algumas coisas diferentes, então resolvi trazer pra vocês, beleza? Mas primeiro vamos pro nosso momento da fezinha e a gente já retorna. Então pessoal, chegando aqui pro nosso momento da fezinha, lembro sempre pessoal, se for entrar na plataforma, nosso link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, certo? E não é dica de investimento, muito menos de renda extra. Vamos esperar aqui nosso primeiro sinal de ganho, né, nossa estratégiazinha aqui que vem dando certo. Às vezes ele é meio doim pra soltar esse sinal, mas é melhor do que a gente ficar retendo com uma bet aí. E tá donado! É isso? Agressividade logo aqui embaixo? Ah, se não, calma aí. Calma. Ó, deu sinal. Aí aqui, como a nossa banca aqui tá mais bonita, a gente já pode vir direto pra 1,20, que qualquer coisa que ele pagar já é mais agradável do que ali no 80 ou no 40, né? Nossa pose aí não paga nada. Vamos ver. Laranjinha aqui de nada. Aqui de nada. Essa aqui é do sacrifício mesmo. Vamos ver o que é que ele apronta aqui. Essa aqui a gente não tem interesse que ele pague, não. Vamos lá. Agora começa. A partir de agora você já fica à vontade, tigrin. Aqui agora já pode fazer uma brincadeira boa. Por enquanto não. Tá danado. Três tigelinhas ali, só foi no lugar errado, né? Na posição errada. Aqui é uma laranja. Só se fosse laranjada. Ops, opa. Soltou lá a laranjada. Vai ser laranjada aqui também. Ele tava, esses dias ele tava pra laranjada em tudo que é plataforma. Olha aí. Eita, bonito. 120 conto. Vai dar o que aqui? A gente tava, a gente começou acho que com 1.060, né? Então ganhamos aqui uns 40, 40 e poucos reais. Mas tem na banca, aqui nesse meio termo, esse miolinho aqui. Eu não sei. Às vezes eu tenho a impressão que ou você vai mais pra cima de vez. Ou você fica com a banca baixa, mais baixa. Esse 4, 8, 12 aqui eu fico meio na dúvida. Mas é isso aí. Ganho do dia garantido. Vamos pro vídeo. Prontinho, pessoal. Voltando. Cara, isso aqui é um jogo de estratégia. Mas no início do jogo você vai ficar meio confuso. Porque você começa liberando aqui as salas do castelo e tal. Que tá tudo aqui, ó. Tudo meio destruído. Então vamos ver se essa daqui eu consigo mostrar pra vocês. Deixa eu ver se... E aí tem o diagonal aqui, ó. Pra direcionar o diagonal. Foda, né? Tá meio trucado, vocês sabem. Eu tô no emulador. Então nem todo jogo reage bem em emulador. Dá essas trucadas. Mas aqui... Eu não tenho nada ainda pra fazer aqui. Mas vocês vão ter que... Tipo, essa aqui quebrada. Você vai encostar. Vai começar a recuperar as salas, certo? Então no início do jogo você nem parece que é um jogo. Eu posso sair andando aqui, ó. Pelo castelo que é direcional do emulador. Foda. Eu posso sair andando aqui e entrar nas salas. Aqui tem outra sala aqui, ó. Isso aqui tava tudo quebrado e tal. Então a gente começa a revigorar isso aqui tudo. Beleza? Então no início não. Não tem problema. Vocês vão ter que fazer essa recuperação aí. Tem esse uma... Uma historinha aqui no centro da sala. Agora eu tô tentando recuperar aquele cristal lá. Mas tem uma luta aqui que o bicho é muito forte. E eu preciso fazer mais tropas. Tô fazendo. Já aproveito, mostro essa ferramenta aqui. Olha essa fotinha aqui, ó. Aqui é o mordomo. E ele controla que ele tinha vida. Se tiver alguma fila, alguma coisa que é o grátis. Tá vendo? O laboratório. Então a pesquisa aqui já tá... Já terminou. Eu já posso colocar a próxima. Como eu não posso avançar, né? Não. Então vamos aqui aumentar o... Fazer essa pesquisa aqui. Pedir os abguios. Armazém eu preciso fazer. Já tá fazendo. Ele tem um esqueminha aqui de pegar recursos de tempo em tempo pra te manter aqui no jogo. Isso aqui é tempo de tela, certo? Então tem cozinha e tal. O recrutar é aqui, ó. Então a gente tem o summon comum. E tem o summon por gema ou taça vermelha, que é o que importa, na verdade, né? Vou usar o grátis aqui desse summon barriado pra vocês terem uma ideia, né? De como é. Mas não, 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 não. Só tranqueira, tá vendo? Nada demais. Heróis. A história aqui, o tema do... Do coisa é sobre vampiros, certo? Então a gente tem os lobisomens, né? Olha o samurai aqui, ó. O samurai aqui é todo metralhado, certo? Ele é defensor de guarnição. Porra, eu gosto do tema de samurai, mas... Porra, de guarnição é fogo, né? Tô gostando bastante desse carinha aqui, ó. Ele tem uma skin de saltar na fileira de trás da galera. E isso geralmente, principalmente no início, faz um estrago bom. Então tô... Vou botar ele no 15 aqui também, não deu, certo? Tô investindo nele, é um dos. Fora isso, aquela mecânica... Pelo menos aqui no centro, né? Esse aqui, esse salão do trono é como se fosse o castelo. Então a gente precisa subir isso o mais rápido possível. Já tô fazendo esse segundo caminho aqui do banquete, ó. Mas preciso da sala de audiência. Dá pra acelerar? Dá. Então vamos aqui, salão do banquete. Ainda não, a sala de audiência tá bem atrasada. Pô, uma hora também. É, eles botaram salgado aqui nesse tempo de trono. Porque, por exemplo, eu subi pro sete, cara. Aqui já foi meter o sete horas já. Agora, eu queria dar uma ruxada aqui agora pra poder colocar o nível 8 enquanto eu tô... Enquanto tá dormindo, né? Enquanto vira a noite. Esse... Eu tô gravando, pessoal, isso aqui no dia 31 de noite. Mas ele vira 21 horas, então pra ele já é 1 do 9. O jogo foi lançado dia 30 do 8. Então, nesse caso aqui, ele tá no segundo dia de lançamento. Eu só consigo ver classificação no castelo 8. Então, caso vocês fidelizem, se vocês queiram ver mais do jogo, eu trago classificação pra vocês, mostro mais ou menos como é que tá. Porque a pessoa fica... Ah, P2W e tal. Cara, sempre vai ter a galera que paga na frente. Qual é a diferença? O que é que faz você, tipo, o jogo ser bacana ou não? É você não ser um mero saco de pancada. Tipo, você ter algo que possa, de fato, ajudar a sua guilda e não ser apenas um saco de pancada. Bucha de canhão pra ir lá tomar pau do P2W. Isso aqui é ruim, né? Mas ainda não dá pra ter essa noção. Então, hoje eu tô trazendo mais pra apresentar pra vocês, certo? O jogo, ó. Logo, o samurai é o que o jogo tá dando peça, porque é um herói de guarnição. Aí é fogo, né, velho? Então, vamos... Calma aí, deixa eu fechar aqui que tem mais uma. E eu já vou reivindicar tudo aqui agora. Tem o passo de batalha normal de todos, né? Então, feita a evolução do castelo, né? Pá, pá, pá. Tô evoluindo no meu castelo, Vitor. Tropas. Tropas tem o esquema de atualização. Então, à medida que você pesquisa ali no centro de pesquisa... Ah, pesquisei a T1, a T2. Você vai ter que atualizar. Então, fica aquela estratégia, né? Um exemplo. Ou quando você topar a sua tropa, ou em eventos de fazer tropa, você faz essa atualização. Porque como é mais rápido, você faz mais ponto. É uma tática usada em geralmente todos os jogos, certo? Mas, no geral, é isso aí. Deixa eu pegar aqui, ó, pra vocês verem. Mesmo que eu perca, eu vou fazer aqui pra vocês verem. Essa parte é uma luta no mapa que lembra muito o Era of Conquest, certo? Então, vou atacar aqui meio o kamikaze mesmo, só pra vocês verem. Provavelmente eu vou perder, que ele já avisou ali que a tropa é mais forte. Mas, pelo menos, vocês vão ver todos os tipos de combate do jogo, ok? Tropas chegando. Chegou a cavalaria aí. Prá, 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 prá. Combatezinho normal, que a gente já tá acostumado. Esses recursozinhos aqui do lado, vocês conseguem coletar. Então, isso aqui eu já vi muito parecido com o Viking Wise. Aqui, ó, eu mando o... Tipo, os espiões que tiram neblina, ó. Eu mando eles virem aqui pegar. E aí tem a historinha. Esse sinal aqui, ó, como se fosse uma barreira de pedra, é a neblina, né? Deixa eu botar ele pra pegar esse negócio aqui também. Então, a gente vem aqui, ó, e manda dissipar. Manda o espião lá também. Mas eu já ia esquecendo, pessoal. Tem uma estrela nesse jogo. Olha a primeira recarga aqui. Me digam quem é esse cara aqui, velho. O nome daqui, Vizel. Mas olha a skin desse cara aqui. Coloquem aí quem é que vocês acham parecido esse cara aqui, velho. Joga nos comentários aí pra vocês terem a mesma impressão que eu. Porque celebridade aqui, velho. Ou um easter egg aí também, né? Pode ser. Joga aí nos comentários. Parece com quem esse cabra, velho. Quebrado aqui é barreira, ó. Aí continua a sequência de história. Então, à medida que eu desbloqueei ali, ó. Observe. Eu tenho uma tropa pra pegar aqui, mas se eu mandar aqui, eles vão brigar aqui. Eu tenho um rancho aqui. Isso aqui lembra muito o Viking Wise, né? Que você vai pegando rancho. Vai pegando... No Era of Conquest você tem isso, mas não tão. Aí você tem as torres aqui, ó. Pra conquistar que tinha no Era of Conquest também. Então, tem muita coisa aqui que ele foi pegando de um jogo ou de outro, né? Do lado de fora aqui, pessoal. Tem o quê? Monstrinho pra matar. Tem a busca aqui, né? Com as bases, ruínas, rancho de comida. No objetivo do jogo, a gente tem em suma você conquistar... Tipo essas... Não é o nome que ele botou aqui? Essas bases usarianas e as ruínas, né? Então você vai conquistar, tem os portões e tem a cidade central, que é a guilda que ganhar... Que conseguir conquistar, que vai ser vencedora, certo? Então, nesse aspecto nada de muito novo. Aí eu dou ponto pro Call of Dragons em relação aos behemoths. Eu acho uma ideia muito bacana em relação a isso. Mas, nessa mecânica, não fala muito. A questão maior é como é que vai ser o combate entre players, que eu ainda não tenho como de falar pra vocês. E a diferença do pay to win em relação de poder, pra o free to play, pra gente não virar a bucha de canhão também. Então, isso eu só vou conseguir mostrar pra vocês. Se vocês fidelizarem, deixarem o like aí. A princípio, hoje, como eu falei, a intenção do vídeo hoje é mais apresentar o jogo pra vocês. Certo? Então, lá fora, basicão. Pesquisar, farmar recurso. Matar os bichinhos do mapa ali pra fazer XP dos seus heróis. Aqui dentro, você tem a evolução do seu castelo. Tem a batalha também. A batalha, os outros jogos também tem isso, normal. Então, eu tô no mapa 4, 5 aqui. Vamos avançar. Não vou nem colocar meu samurai, porque ele tá nível 1. Vou com meu time normal mesmo. Vamos ver que bicho dá. Lutazinha normal. Tá aqui o automático ligado. O X2 ligado. Então, se você quiser, pode botar manual e você soltar as habilidades na hora que você quiser. Mas, provavelmente, eu vou morrer. Morri. Normal, eu tinha travado nessa fase já. Classificação, ele mostra aqui. Mostra. Eu... Oxente, como é que eu tô na 1? Os caras estão na 15, 4? Caralho, velho. Tô no mapa 4, 5. Aqui já tem uma diferençazinha grande, hein? Basicamente, isso, pessoal. Então, jogozinho de estratégia. Tema de vampiro. Evolução de Castelo um pouco diferente. Misturou alguns elementos aí do Viking Wise e do Era of Conquest. Então, caso vocês gostem do tema, pode ser que valha a pena. Dar uma jogadinha. Olhar se se anima com o tema, certo? Eu queria trazer pra vocês e saber a opinião de vocês, né? Eu sempre quero saber isso. Vocês que mandam. Vocês se fidelizarem, falando que querem ver o jogo, a gente vai pra frente. Certinho? Então, eu fico no aguardo de vocês. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.